Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nessa aula nós iremos começar o segundo bimestre, ok? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o arquivo. Então pessoal, é o seguinte, no primeiro bimestre nós estudamos a eletrostática e na eletrostática as cargas elétricas elas estavam em repouso. Já nesse bimestre, que é o segundo, nós vamos começar o estudo da eletrodinâmica e na eletrodinâmica as cargas elétricas elas estão em movimento, ok pessoal? E o primeiro assunto que nós vamos ver vai ser o conceito de corrente elétrica. Então próximo slide. O primeiro seria a definição de corrente elétrica. É o seguinte, corrente elétrica é simplesmente um movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor metálico. Então não esqueça, é um movimento ordenado. Daqui a pouco, nos próximos slides, eu vou explicar melhor sobre esse movimento ordenado. Onde nós temos um movimento ordenado e um movimento desordenado. Então não esqueçam, para ter corrente elétrica tem que ter um movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor metálico. Continuando. A condição é que existe uma corrente elétrica. É o seguinte, é que deve existir uma diferença de potencial elétrico. O símbolo pessoal de diferença de potencial é ddp, também chamada de tensão elétrica. elétrica, ou seja, é a diferença de potencial, né, que é a ddp, que gera a corrente elétrica. Então continuando. Bom, eu acabei de falar para vocês, né, na imagem anterior, que para ter corrente elétrica, já tem movimento ordenado. Então primeiro eu vou explicar o movimento desordenado e depois o ordenado. Então vamos lá. Movimento desordenado de elétrons. Observe aqui na figura, é o seguinte. Aqui, pessoal, é como se fosse um fio de cobre. Aí eu dei o zoom nesse fio, né, para ficar melhor de ver. Então nesse fio de cobre nós temos os elétrons livres. Observe que tem elétrons indo aqui para a direita, é o caso desse. Tem elétrons indo para a esquerda. elétrons indo para baixo e elétrons indo para cima. Então nesse caso nós temos um movimento ordenado em todas as direções. Quando isso acontecer, está aqui a observação. Neste caso nós não temos uma corrente elétrica. Por quê? Porque como eu falei, para ter corrente tem que ter um movimento ordenado. Então vamos lá. No próximo slide eu vou explicar o movimento ordenado. Aqui, ó. Movimento ordenado de elétrons. Dos elétrons. Então aqui é o seguinte, observe que nessa figura, né, é o fio de cobre aqui, né, onde eu dei o zoom, os elétrons estão todos apontando para a direita. Então aqui nós temos uma organização, uma ordenação. Por isso que chamamos de movimento ordenado. Então, observação, neste caso, nós temos uma corrente elétrica. Então resumindo, se for um movimento desordenado, não tem corrente. E se for um movimento ordenado de elétrons, nós temos uma corrente elétrica. Ok? Continuando. Agora a parte matemática, né, a intensidade da corrente elétrica. Qual seria a fórmula? É o seguinte, I igual módulo de Q sobre delta T. Pessoal, é o seguinte, essas duas barrinhas nós chamamos de módulo. Na matemática o módulo deixa o número sempre positivo. Ou seja, quando eu fizer as contas e essa carga tem negativa, você coloca ela positiva. Por quê? Porque ela está em módulo. O módulo é sempre positivo. Então vamos lá. Onde? O que é o I? É a corrente elétrica medida em amperes. Símbolo A maiúsculo. O que é o que? É a carga elétrica medida em coulombes. É um C minúsculo. E o que é o delta T? É o intervalo de tempo medido em segundos. Continuando. Exemplo 1. Intensidade da corrente elétrica no fio condutor, sabendo que em 5 segundos uma carga de 60 coulombes atravessa uma seção reta desse fio. Solução. Então pessoal, como sempre, quando eu vou resolver uma questão de física, é interessante colocar os dados. É uma questão de organização. Então o delta T é 5 segundos, é o tempo. Q é 60 coulombes, é a carga. E o I é a nossa interrogação, que é a pergunta. Ora, vamos usar a fórmula que eu falei no slide anterior, onde nós sabemos que I é igual ao módulo de Q sobre delta T. Pega os números e substitui na fórmula. E eu repito, que eu quero calcular o I. Igual, no lugar do módulo de Q, coloca 60. No lugar do delta T, coloca 5. Então I é igual. Ora pessoal, basta dividir. 60 dividido por 5 dá 12 amperes. Então a resposta do exemplo 1 é 12 amperes. É uma questão muito simples, né pessoal? Exemplo 2. Um fio, o condutor é percorrido por uma corrente de 0,2 amperes durante uma hora, com a quantidade de carga elétrica que passa por uma seção reta do condutor. Solução. Dados. Hora. I é 0,2 amperes. Está aqui na primeira linha. E delta T é uma hora. Nesse caso, perceba o seguinte, eu tenho que transformar a hora em segundo. Como é que transforma? Uma hora tem 3.600 segundos. Por quê? Basta multiplicar 60 vezes 60. Aí dá 3.600 segundos. Tá ok? Continuando. Aí eu quero saber o quê? O valor da quantidade de carga. A carga é o quê? Então o quê vai ser a nossa interrogação. Então usando aqui a mesma fórmula. I igual ao módulo de quê sobre delta T. No lugar do I, colocamos 0,2. No lugar do quê, bota aqui. Eu não sei. E no lugar do delta T, bota 3.600. Então aqui é só multiplicar os meios pelos extremos. Ou então o famoso cruz credo. Lembrando que aqui embaixo do 0,2, quando não tiver ninguém, aqui tem o número 1. Então Q vezes 1 dá Q. E 0,2 vezes 3.600 dá 720 coulombs. Ou seja, a resposta do exemplo 2 é Q igual a 720 coulombs. Exemplo 3. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica de 8 amperes. Sabe-se que uma carga de 32 coulombs atravessa uma seção reta desse fio num certo intervalo de tempo. Aí determine esse intervalo de tempo. Solução. Dados. I igual a 8 amperes. Q, né? Que a carga é 32 coulombs. E o delta T é a nossa interrogação. Então usando aqui, mais uma vez, a mesma fórmula, né? I igual ao módulo de quê sobre delta T. No lugar do I, bota 8. No lugar do Q, bota 32. E delta T eu repito. Aqui, mais uma vez, eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Ora, 8 vezes delta T dá 8 delta T. Eu disse que quando não tiver ninguém aqui embaixo, tem o número 1. Ou seja, embaixo do 8 tem 1. Então 32 vezes 1 dá 32. Você sabe da matemática que quem está multiplicando passa o quê? Muito bem, dividindo. Então, delta T igual a 32 dividido por 8. Se você dividir 32 por 8, vai dar 4. Então a resposta é delta T igual a 4 segundos. Ok, pessoal? Então com esse exemplo aqui, nós terminamos aqui a nossa aula. Espero que todos tenham entendido e até a próxima aula. Valeu, pessoal.